Os Dormax, cola pra cá, Nicolás! Essa vai ser louça, essa é louça. Qual família? Sem maldade. Anunciou o Zemici, você ficou assim, ó. Você tá triste, família? Vamos gritar, mano. Cola pra cá, Os Dormax e o Nicolás! É isso, tem que ensaiar, vamos ensaiar. A próxima vai sair melhor, família. Vocês são zica, curtir agora. Quem começa? O Zemici começa tudo no seu nome. E o que vocês querem ver? Sof! Eu vou ter que gritar junto com vocês, hein, família. Sou o Turbite DJ Rafa! Volta pro posto lá. Achei um bravo. Chega pra Chetis. Pra quem não sabe, o pra Chetis organiza a batalha da linear, a batalha foda em barulhos. Vai apresentar comigo a segunda fase, porra. Vem, vem, vem. Você tá no poder, não é licença pra chegar. Vai matar ou vai morrer. Vai morrer ou vai matar. Você tá no caldeirão, então respeita a linear. Vai matar ou vai morrer. Vai morrer ou vai matar. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Mata ele, caralho. Mata ele, caralho. Estudante, caralho. Estudante, caralho. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Aqui todo o caldeirão te derreta até você virar poção Sabe por que? O seu freestyle sempre é uma bosta Tá fudido, ó moleque, agora que o caldo engrossa Te mostra como faz, como é que se faz Como é que pra você nunca foi nada demais Como é que, olha só, moleque, então aqui jaz A vida é uma corrida e pra você acaba o paz Acabou o paz, só que você é moleque A caminhada é long e eu vou correr igual o flash Entende? Porque isso daqui é o hip hop Sou geração freestyle, não sou geração do drop E desde que eu já faço, ele fala o que tá osso Na batalha aqui, ele fala até que tá grosso Só que na verdade, mano, o bagulho é diferente Eu vou te bater, isso aqui não é grossamente É, só que tudo bem, eu tenho menino tipo ouro truto Eu faço um verso fino, se você não sabe, mano Teu arrombado, eu bato em diamante bruto Até fica lapidado E diamante bruto, só que você tá ligado Que o seu freestyle é meio oculto Só que na verdade, você já toma na cara Eu sou diamante bruto, a sua joia é mais cara Mano, só para um pouco, vou te explicar Pra bater na minha cara, primeiro eu tenho que alcançar Então, sinceramente, entrega o meu caminho Aí, moleque, raújo, vai buscar o teu banquinho Só que na verdade, você não sabe quem é Agora eu sei, falou pra eu acertar a cara do pati Mas alcancei, entende? Você quer me bater na rima Mas você tá embaixo do meu pé Eu tô embaixo do meu pé Eu faço improviso Parabéns, mano, acabou de pisar aqui no paraíso Tu quer fazer essa vida bem feliz Sou MC Hammer Quer me encostar, mas eu quero que eu te disse Não entendi aqui o que você falou Eu sou brasileiro, mano Você sabe, meu pai Só que na verdade, você sabe que você é freguês Eu vivo em português Ele só ganha em inglês Família, família, que é muito importante, tá ligado, mano? O voto depende de vocês também, certo, mano? E quem começou aqui foi o Snormax Muito barulho Pra quem gostou das rimas do Snormax Diferentemente, Caldeirão Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Nicolas Por vocês, tá dando o menor, certo? Jurados, 3, 2, 1 Um pra cada Nicolas, 1 a 0 E tudo o que foi Opa! Família, vai tudo que vai vota Vota a mão pra o Geralmebo Ninguém tá aqui Geralmebo, geral Vem todo mundo, poxa Geralmebo, poxa Ninguém tem ação de zonas Pra quem tá curtindo, né? Rapaziada do Fundo também Geralmebo, poxa Vamo lá, votar a energia pros MCs Eles dependem disso pra rimar, tá ligado, mano? Deixa eu te vir Tipo assim, ó E você ganha o pé animar Eu ganha o pagosão, rolê Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E pro rolê animar Só depende de você Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai, 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 vai Vou, tu vem te falar Vai, tu vem te falar Vem te falar Vem te falar Pou, 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 pô, pô Vem, 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 vem Vem te falar 3, 2, 1 Rima! É muito da hora Que a gente rimar Sabe que agora é o jingle Ele comece a se rimar em inglês Só que agora eu não gosto de gringo Você sabe que eu faço pro histórico E agora por causa que eu sou verdadeiro É o menor aqui em cima do palco Representando o povo brasileiro Sou quadroverto Só que você tá ligado que eu tinha Takui Agora nessa base sabe que eu sou perverso Por causa que na verdade mano, você sabe bem Que agora eu tô no caminho Por causa que não vazia que eu sou um ratinho E hoje meu mano, eu vou bater esse bate Era um pouco, não puxa a flecha O moleque é menor Tenta fazenda da cita, parceiro Mano, vai a merda Vamos falar com o que acontece Faz a parada e é trágica, conto errado Ótimo em português, só que tu reprovou até em matemática Aí mano, tu para no chão Eu vou te dar uma lição, é uma questão Que nessa parada mano, eu tenho minha motivação Se você quer falar que eu sou o gringo Sabe por que você leva um pau Você vai ficar preso na tua casa Enquanto isso, irmã, quiser que mano internacional É mano internacional, só que você tá ligado Que hoje eu não morro Só que na verdade é japonês Seu sanduíche, ele é de cachorro Vem, vem, rima assim 3, 2, 1, rima Ele mandou a merda, falou até de matemática Só que eu tô nessa parada Então vamos contar O Starbucks mais da rima dele é igual a nada Quer contar, então pode contar mais uma vez E de Vicente, eu ganho contando até em japonês Esse cara falou que eu como cachorro Então eu entro no assunto Você tem a postura de jihuahua Calma moleque, tu virou presunto Ele me matou em japonês Você já tá ligado? Então pode parar Só que na voz do parceiro Você sabe muito bem que aqui eu vou te matar Ele contou até em japonês Só que agora eu vou te explicar Sou brasileiro, eu sou verdadeiro Foi morrer pra mim É sayonara Isso aqui geral entendeu Só que nessa batalha Meu mano tá vendo Como é que tu percebeu Só que aqui Tu tá vendo quem ganhou Vou te matar É sayonara Bota em mim que eu grito Arigato Encaralho Palminha no mínimo Você é louco, pai Já está aqui desde as sete da noite, pai Exatamente Vamos lá Mas aí, vamos de voltação, irmão Vamos para o importante Olha aquele posto, família Tá ligado, certo? Quem começou aqui foi o Nicolas, família Faz muito barulho Pra quem gostou das irmãs do Nicolas Diferentemente, Calderão Barulhos, barulhos Pra quem gostou da cima do Snormax Por que você está dando o Nicolas Jurados Três, dois, um Terceiro round Ó, vou fazer um bagulho, parça De verdade Tira esse copo daqui, parça Tira esse copo daqui Snormax O que você fez, parça Foi uma atitude de hombridade do caralho, mano Obrigado por isso O rap precisa disso De não puxar brecha pro moleque, mano De verdade O rap precisa pra caralho disso Desce lá que nós vamos fazer um bagulho louco agora Desce só Vai pra lá Rapaziada, é o seguinte Eu acho mais engraçado Que os puxam brecha no geral, tá ligado Se eu tivesse com os parceiros A puxar também Isso aqui, qual que é a fita, mano O moleque, sei lá Tem 12 anos, tá ligado Acho mais do lado Tipo, primeiro round Tentaram puxar uma brecha Tipo, estão sexualizando Que o moleque está falando Você ligou Tipo assim, mano Que bagulho zoado Papo de Jack mesmo, tá ligado Tipo, mano Esse bagulho não é da hora, parça Engraçado Passa aqui, mano 12 anos, cuzão Qual que é a fita, mano É isso mesmo É isso, tô vendo Melhor essa porra Faz barulho aí, Caldeirão Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá É mais, chamotinha Já era Vamos lá É isso É isso, vamos se atentar Vamos lá Vamos lá Terceiro round Na casa, pô Mas aí, irmão Antes de começar o terceiro round Por que que a plateia Tá acabando o ploto Vem geral, família Que esse terceiro round Vai pegar fogo Geral, meu irmão Tá ligado Tá ligado Tipo assim, ó Tá geral rendido Tá geral rendido Levanta a mão pro alto Que esse bitch é de bandido Tá geral rendido Tá geral rendido Levanta a mão pro alto Que esse bitch é de bandido Que vem o oh, 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 oh Mata ele, caralho Mata ele, caralho Estudantes, caralho Estudantes, caralho Oh, 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 oh Mano, o que que eu tô vendo? Não acredito, mano No que tá acontecendo Boneco se mexendo Fazendo poesia Cabe as cordinhas Do boneco Josias Nem entendi o que cê falou Só que na verdade O seu cristalho deu caô Por causa que agora não compete É o boneco Josias Na minha frente Uma marionete Entendeu o que eu falei? É a terceira vez Primeiro, pois, a culpa Que eu falei em japonês Daí ele, entendeu? Deu de novo, minha linha Falei em português Aí, a culpa não é minha A culpa não é sua, mano Instrumental A culpa também na sua Quer que você rima a mão Por causa que geral Tá ligado Que é o bitch de bandido O menor maluqueiro Contra o cara Do cabelo lampe É pra entender Por que você veio Atacar você Eu não tô se entendendo Até o fudido Já se olhou no espelho Truta Até o cabelo Que é lambido Cala a sua boca, mano Sem escoxa Só que é o seu cabelo Que é que tá numa franja Só que cê sabe Truta Que a rima é louca Se congelar O seu cabelo Dá pra comer Até uma sopa O estilo é livre Olha só parceiro Esse moleque É muito humilde Mano A parada da mente Dele é tão humilde Que inveja em minha tacanha Ele faz a autocrítica Autocrítica parceiro Só que cê sabe muito bem Que meu cristal E ele é verdadeiro Só que cê sabe muito bem Que agora desanima Eu não me critico Critico a MC Que é ruim de rima Isso é clichê E de novo Você vem aqui dizer Olha o meu vulgo Todo mundo viu Pequenininho Cabelo lambido É o Snor e o Max Steel E o Max Steel Cê é nego Só que na verdade Veio falando Que eu sou boneco Só que na verdade Mano Cê não desenrola Só que você Que era boneco Na sua escola Ô pom pom Caralho Esse papo é Tu mesmo Foi bem Esse terceiro é o mesmo Faz muito barulho Pra esse terceiro O RONDE É isso Cê é monstro Tá da hora Puxa mesmo Quem começou foi o menor Quem começou foi o menor Família Foi o Snor Max O Snor Max Família Foca aqui agora A votação é um momento importante Certo Quem começou foi o Snor Max Quem terminou foi o Nicholas Muito barulho Pra quem gostou das imas Do Snor Max Diferentemente Caldeirão Barulhos, barulhos Pra quem gostou das imas Do Nicholas Pra vocês Para a mente menor Juliados 3, 2, 1 E aí porra Jurados 3, 2, 1 Snor Max Próxima fase E aí melhor Você é pronto Porra